Que contratar nunca foi fácil, tá, Solívia? Acho que sempre existiu uma dificuldade pra gente contratar. Hoje, o jovem profissional, ele busca o aprendizado, né? Essa carreira, ela vem de uma outra forma. Quando você coloca na balança ali qual que é o tempo que você tá dando pro seu trabalho ou pra sua vida pessoal, né? Ou pro tempo que você tem com a sua família, o deslocamento conta muito. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Lucro Certo. Lembrando que estamos aqui no YouTube toda terça-feira às 17h45 e também em todas as plataformas de áudio. O podcast Lucro Certo é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. Se você está nos assistindo no YouTube, aqui abaixo desse vídeo você encontra um link de acesso a uma página da V4 Company disponibilizando pra você e pro seu negócio um raio-x digital. Lembrando que hoje quem não vende na internet precisa vender, quem sabe através da internet. E essa é, sem dúvida, uma das grandes possibilidades de conseguir alavancar vendas no teu negócio. Então não perde tempo, preencha este formulário e a V4 vai disponibilizar um profissional pra você. Como vocês que nos acompanham aqui toda semana sabem, a gente sempre bate um papo com alguém aqui que traz dicas, traz insights, conta histórias, conta sustos da vida de empreendedor, mas sempre com o objetivo de poder, de uma certa forma, te dar mais possibilidades e algumas alternativas do que fazer no teu negócio. E o papo que eu vou ter aqui essa semana, olha, eu confesso que nesses 40, 45 minutos de conversa aqui, eu quero sair com vários insights e várias ideias de como eu posso fazer melhores contratações pra minha empresa. Se essa pessoa não esclarecer essa dúvida pra nós, nós certamente não vamos arrumar alguém mais capacitado que ela pra nos ajudar nesse cenário. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigada, já fiquei com uma baita responsabilidade aí, né? Se eu não conseguir a resposta... Mas vamos tentar. Você, como CEO da Infojobs, tem que nos ajudar nisso. A Ana é CEO da Infojobs, se apresente, Ana. Então, eu sou a Ana Paula, eu sou CEO do Infojobs, estou como CEO do Infojobs há aproximadamente um ano, já estou no Infojobs há 12 anos, e eu trabalho nesse mercado de RH e de tecnologia há 23, e a gente já começa de um ano de idade. Então, aí, trabalho com contratação há 23 anos. É, você na área de contratação e a gente aqui muito na área de treinamento e desenvolvimento. Legal. Então, assim, são raríssimos os casos de empresas em que a gente, de uma certa forma, não cruza com o Infojobs ali no nosso trabalho, desde o processo de recrutamento e seleção até o processo de desenvolvimento. Exato. Mas antes de iniciar o nosso papo aqui, eu estava comentando com você o desafio que é contratar gente boa hoje, né? Você observa que isso, na verdade, sempre existiu, e está ficando mais evidente por conta dos canais e da disponibilidade que a gente tem hoje, ou é uma coisa que vem se acentuando com o tempo para cá? Como é que você tem visto isso no mercado de trabalho? Eu acho que contratar nunca foi fácil, tá, Solivan? Acho que sempre existiu uma dificuldade para a gente contratar. O que foi modificando ao longo do tempo é, quais são as dificuldades que nós encontramos no momento da contratação, né? Antes era muito difícil a gente conseguir acessar as pessoas, então era muito difícil a gente conseguir chegar naquela pessoa que a gente queria contratar. Hoje é muito difícil a gente conseguir chegar nessa pessoa e convencer essa pessoa de trabalhar com a gente, ou talvez chegar na pessoa e ter a certeza que é aquela pessoa. Então, as dificuldades elas vão sendo um pouco diferentes, né, dependendo ali do tempo. Então, isso que eu consigo perceber. Dia a dia eu converso com RHs, né, E o que eu escuto muito ontem mesmo, estava conversando com uma, a Carol, a Carol é a RH da BMW. E a Carol estava me dizendo o seguinte, Solivan, a empresa hoje ela tem que ser atraente o suficiente para quem está dentro não querer sair. Exatamente. E atraente o suficiente para quem está fora querer entrar. É isso aí. É um tanto quanto disruptivo, eu não digo para grandes empresas como a BMW, estão até acostumados com isso, as grandes companhias, quem tem o RH estruturado. Agora, as pequenas e médias empresas começarem a entender isso hoje, essa necessidade de se vender para o candidato, eu acredito que deve ser um grande desafio. Como é que é o Full Jobs? Olha isso hoje. O que a Carol te trouxe me faz pensar em muitas coisas. Sim. O que a Carol traz é justamente o que vem acontecendo. Hoje, uma pesquisa recente da Gartner mostrou que uma das principais preocupações de um CEO ou de um empresário é você contratar e você reter. Antes, essa não estava entre as principais preocupações. A gente estava preocupado com lucro, a gente estava preocupado com vários outros itens que continuam sendo preocupantes, mas você vê que pessoas entram na frente. Então, ali você tem essa pauta de pessoas vindo com uma carga muito maior. E é exatamente isso. Talvez uma BMW não tenha tanta dificuldade quanto a marca. A marca seduz, né? A marca seduz, né? Cada vez mais a gente trabalha algumas terminologias e alguns conceitos de marketing dentro da RH. O famoso endomarketing. Exatamente. O endomarketing, o employer branding, o inbound recruiting. Então, você tem vários termos que são utilizados, não só termos, mas também algumas ações de marketing. Estratégias mesmo, né? Exatamente, que estão sendo trabalhadas no RH. Por quê? No final das contas, o marketing trabalha com o quê? Com atração. Sim. Você atrai aquele consumidor para a sua marca. Você tem que gerar algum tipo de interesse daquele consumidor para ele consumir a sua marca ou que ele se mantenha ali satisfeito com a sua marca, tá? É a mesma coisa com a RH. O cliente fiel à marca é a mesma coisa que o colaborador engajado e fiel à cadeira. Exatamente. E daí eu vou colocar ainda um grau de dificuldade aí. Porque muitas vezes esse consumidor, ele pode ser também um possível candidato. Ele pode ter participado de um processo seletivo na sua empresa, ele pode ter tido uma má experiência que, num momento muito sensível, pode vir a reverberar em um problema depois nele como consumidor. Porque é a mesma pessoa. A gente está falando de um mesmo profissional que, num determinado momento, ele está passando por um processo seletivo e, num outro momento, ele está ali consumindo o produto da empresa ou o serviço da empresa. Então, essas terminologias e esses conceitos e essas estratégias, elas estão sendo utilizadas justamente para que as empresas consigam captar, que elas consigam captar esses profissionais, consigam atrair aquele profissional que ela, de fato, tem interesse e aquela pessoa que está engajada com a marca, né? Que, de fato, se sente atraída com a marca. Por quê? Se eu consigo trazer para a minha empresa alguém que concorda com o propósito ou que se sinta motivado pelo propósito da minha marca, da minha empresa, a chance dele gerar algum engajamento é muito alta. É muito mais alta a chance desse cara engajar dentro da minha empresa do que um profissional que, putz, não, conheci agora essa empresa, vou lá. E daí eu tenho uma dificuldade de engajamento depois. Então, isso faz com que aquele colaborador fique mais tempo. O profissional é engajado, ele acaba produzindo mais e ele fica mais tempo dentro da companhia. Aqui a gente tem agora um outro desafio que é um turnover. Então, hoje, cada vez menos as pessoas ficam nas empresas. Então, na minha geração, era muito comum uma pessoa ficar 10 anos, você estabelece... Era até bonito dizer. Era bonito dizer. Uma década numa empresa, é verdade. Hoje, para muitos casos, é visto de uma maneira diferente, né? Hoje, exatamente. Então, era normal. Você estabelecia ali uma carreira dentro de uma determinada empresa, né? E isso era muito legal. Hoje, o jovem profissional, ele busca o aprendizado, né? Essa carreira... Com variedade. Ela vem de uma outra forma, né? Ele vai buscando ali conhecimento, agregando conhecimento com setores diferentes, né? E, a partir daí, cada vez mais ele consegue se fortalecer como profissional, né? Então, tem muitas questões ali, mas o InfoJobs, ele está ali. Desculpa, Solívia. Ele está ali no pano de fundo. Então, vamos supor, se a gente está trabalhando, por exemplo, um Employer Branding, né? Onde eu vou ali divulgar como é que é trabalhar na minha empresa ou quais são os valores da minha empresa, o InfoJobs, ele, como tecnologia, ele consegue atender. Então, ali, nós estamos sempre atentos a todas essas necessidades para que, justamente, esses empresários, né? Que, talvez, a BMW não tenha tanta dificuldade, mas várias outras empresas que, talvez, estejam em um tamanho diferente. Então, empresas médias e empresas pequenas, elas podem, sim, deixar muito evidente qual que é a vantagem de trabalhar naquela empresa. Qual que é o diferencial de trabalhar naquela empresa? O que acontece naquela empresa que quem está fora não consegue ver? Só consegue ver quem é que está lá dentro, né? Então, é aí que a gente consegue ajudar. Tá. Ô, Ana, me diz uma coisa. Você tem uma ideia qual o custo hoje para fazer uma contratação? Eu lembro que eu vi uma pesquisa, tá? Alguns dois, três anos aí, mais ou menos, estava algo em torno de 2.700, 2.800 reais. Estou dizendo cargos táticos, operacionais, assim, não necessariamente estratégicos. Tem algum número específico do InfoJobs, assim? Eu não tenho. Eu não tenho esse número. Não tenho. Não tenho esse dado, tá? A gente está pesquisando agora quanto custa reter alguém, né? Na verdade, o quanto custa a gente perder um colaborador? Que aí tem um custo muito mais alto do que contratar. É o custo de oportunidade no meio de tudo isso também. Exatamente. Exatamente, tá? Então, eu não consigo te precisar esse número agora. Mas o custo de você perder é muito maior do que você contratar. Não tenho dúvida nenhuma disso. Exatamente. E o que vocês, enquanto plataforma, tem feito para facilitar a vida de um recrutador, assim, nos últimos tempos? Tem alguns avanços, algumas coisas que você pode destacar, assim, para a nossa audiência? Falar, olha, antes era assim, passou a ser assim, o InfoJobs se diferencia por isso e não por aquilo, nesse sentido. Eu vou fazer uma linha do tempo que talvez a gente consiga aí trazer quais são os diferenciais. Mas o InfoJobs, ele chegou no Brasil justamente com... Nós sempre tivemos um objetivo de fazer com que as pessoas conquistassem o emprego do sonho sem que elas tivessem que pagar por nada, né? Então, nós tínhamos já como origem... Posso te cortar? Pode. Nessa tua fala, me leva a questionar o seguinte, que sentido? Com essa tua fala, fica definido quem é o cliente da InfoJobs. Exatamente. É o recrutador ou o recrutado? É o recrutador. O recrutador. O recrutador. São as empresas, não os candidatos. Exatamente. O InfoJobs, nós temos o B2C e o B2B. Então, o B2C, ele é o candidato, tá? Ele não vai pagar por nada no InfoJobs para ele conquistar o emprego. É claro que nosso modelo, ele é um modelo freemium. Um modelo freemium em que ele pode, sim, ter um produto premium, mas originalmente ele é free. Ele não paga nada por isso. Barreira de entrada zero, baixíssimo. Barreira de entrada baixíssimo. Mas olha que curioso, porque no momento em que nós lançamos esse produto no Brasil, era normal as pessoas pagarem para conquistar o emprego. Sim. O normal era ou a pessoa que estava buscando emprego, desembolsar algo ou pagar por algo para conseguir emprego. É verdade. Algo que não acontece em nenhum lugar do mundo. Até por outras plataformas aí. Faz sentido. Exatamente. Então, essa foi uma barreira que nós tivemos. Mas, espera aí. Então, se é gratuito, porque não é bom. É a mentalidade do brasileiro também. Exatamente. Então, nós estamos acostumados com o banco X. Então, tem o banco X, mas tem o Y que está acima do X. Então, é esse que é bom. Sim. Então, a gente tem isso como costume. Acho que o brasileiro gosta de pagar, né? Já não basta as altíssimas de imposto que ele paga. Ele, quando vê alguma coisa grátis, ele quer dizer uma qualidade. Eu acho que a gente tem essa questão do premium. O que é premium é melhor. E não necessariamente o que é premium é melhor. O que é premium, ele pode te dar mais vantagens. Mas depende muito do que você está precisando. Perfeito. Peraí, se você está buscando um trabalho e se você está conseguindo encontrar um trabalho na plataforma free, que bom. Está tudo certo. Porque para nós, desde o princípio, foi. Peraí, quem é que está com a grande dificuldade aqui de contratação? É a empresa. Quem é que tem o poder de comprar algo ou tem ali como investir? A empresa. Ela não está numa situação sem si. Claro, ela está buscando. Você tem uma cadeira vazia, te gera um custo, tudo isso. Mas ela tem uma capacidade de investimento muito maior do que o candidato. Então, nós já começamos por aí. E a partir daí, a gente definiu o que era aí. Então, eu quero facilitar a vida de quem? Eu quero facilitar a vida do recrutador. Como é que eu faço para facilitar essa vida do recrutador? Então, eu vou facilitar a vida dele colocando filtros para que ele consiga, de fato, a pessoa certa. E aquela barra lateral do InfoJobs, haja filtro ali. Exatamente. Você viu que ela foi aumentando. Tem muita coisa. Eu acho que tem uma outra característica do InfoJobs, que nós fomos adaptando o nosso produto também ao longo do tempo. E isso também faz parte do nosso DNA, que nós não fomos aumentando ou melhorando o nosso produto pelo que nós víamos em mercado ou víamos de concorrência. Claro, a gente está atento, mas nós estamos muito atentos às necessidades dos nossos clientes. Então, hoje nós temos aproximadamente 60 mil empresas que utilizam o nosso site todos os meses para contratar. Não, desculpa, 30 mil. 30 mil empresas. Dobrei, mas já é um número muito importante. 30 mil empresas diferentes utilizam o InfoJobs todos os meses para contratar. Eu estou falando de um empresário muito pequenininho, que muitas vezes é uma padaria, e eu estou falando também de uma empresa muito grande, maior empregador do país, por exemplo, que utiliza o InfoJobs. Daí uma tecnologia muito mais arrojada. A gente já está falando do software do InfoJobs, mas todos eles utilizam. E daí eu tenho que ter um poder de escuta absurdo para conseguir atender as necessidades de todos eles. E ao longo do tempo. Por quê? A necessidade, e a gente sabe disso, há cinco anos atrás era muito diferente da necessidade de uma hora. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, o que o InfoJobs faz? O InfoJobs, ele consegue entender qual é a necessidade de cada um desses perfis de empresas e profissionais. Porque se eu estou falando da padaria, da esquina, muitas vezes quem está contratando... É peculiar a necessidade. Não é o recrutador. Sim. Não dá para eu falar... Às vezes é o dono, é o próprio dono. É o dono, é o dono que está... Ou é o administrador, ou é o gerente da unidade. Às vezes é o financeiro, é o departamento pessoal. Exatamente. Então, como é que faz para ele contratar mais rápido? Então, a gente começa com o filtro... Enfim, em resumo, acho que a gente pode resumir assim. Não é alguém com expertise de recrutamento e seleção. Não é. Não é. Não é. Normalmente não é. E daí tem que ser uma funcionalidade, tem que ter uma usabilidade muito simples. Então, a gente pensa muito nisso. Tem que ser simples, tem que ser intuitivo, e ele tem que resolver o problema dele. Então, a gente começa lá com os filtros, a gente depois vai para algumas respostas de questionários. Depois disso, a gente vai para uma entrevista que ela é gravada. Então, por vídeo, a gente consegue gravar ali a entrevista. E você começa a ter um pouquinho mais ali de recursos no momento da contratação. Depois, a gente vai para a employer branding, que daí você vai começar a falar sobre a sua marca, né? E as pessoas vão começar a buscar marca. A gente começa a ter também os comentários das pessoas que já trabalharam com você, que vêm de forma espontânea. Isso também é algo que aconteceu com a gente e a gente falou, uau! Porque a gente foi lá, incluiu no site uma opção das pessoas que na hora que elas estavam cadastrando o currículo delas, elas poderiam avaliar a empresa anterior. E a gente falou, putz, vamos colocar, né? Eu acho que é interessante a gente ter essa informação. E foi muito uau, porque a gente nunca imaginou que a gente teria esse volume. Hoje, a gente tem 13 milhões de avaliações de empresas. As pessoas querem falar sobre... As pessoas fazem de forma natural. Isso faz parte do nosso dia a dia. Se a gente for comprar uma geladeira já há alguns anos atrás, a gente não compra a geladeira ligando para a mãe e falando, mãe, qual que é a geladeira boa? Porque a gente fazia isso no passado, né? Sim. Mas, hoje em dia, a gente olha ali. A gente olha as estrelinhas. A gente olha quais são os comentários, né? Então, isso é natural. A gente coloca as estrelinhas, a gente coloca os comentários das empresas que a gente trabalhou também. E isso é algo super interessante para a empresa, porque dá insumo para ela melhorar, né? E para ela também não mudar algo que está indo muito bem, mas também dá muito insumo para candidato, porque ele começa a tomar algumas decisões pautadas na experiência de outras pessoas. Depois disso, a gente acha que... Vai, eu vou resumir bastante a história, mas o nosso último lançamento foi um software de recrutamento e seleção, que daí ele é muito maior. E daí a gente já entra com automação, com inteligência artificial, daí a gente já começa ali a ter mais recursos e que, de fato, você vai chegar naquela pessoa... Qual o mundo desse software? O Panda. O Panda. É verdade. Eu tive contato com ele e tem coisa de uns 20, 30 dias e aí eu descobri que era da InfoJobs. Exatamente. Exatamente. A gente fez o lançamento do PandaPé há aproximadamente 3 anos e daí talvez o Rafa aqui puxou minha orelha. Mas 3 anos, 4 anos, nós fizemos o lançamento do PandaPé. Foi uma coletânea ali de várias solicitações de nossos clientes e parceiros. E a partir daí nós fomos desenvolvendo esse software e está nos gerando muitos reviews e também muitas informações bacanas quanto ao nosso resultado. Então, hoje a gente consegue atender muito bem uma empresa pequena, porque é uma empresa que tem uma dificuldade de atração, ela tem uma dificuldade de chegar na pessoa certa, então ela quer diminuir tempo de contratação. Enquanto a gente consegue atender uma empresa muito grande que ela... Putz, eu preciso colocar automação, eu preciso pensar qual que é meu tempo, gasto em recrutamento e seleção, não só tempo, mas pessoas. E daí eu vou ali trabalhando com algumas outras... E os custos diretos e indiretos. Exatamente. Você não tem uma questão de valor, como você mencionou, mas você tem uma curva de tempo, quanto tempo leva em média hoje uma vaga aberta na InfoJobs? Hoje uma vaga no InfoJobs é porque as empresas, muitas delas mantêm as vagas por mais tempo. É o nosso caso. A gente está deixando várias vagas e criando um banco de talentos para a hora que precisar. Exatamente. Porém, o comum é que uma empresa, numa média de sete dias, ela já conquiste ali os candidatos que ela procura. Tá. São sete dias. Se ela ficar mais tempo do que isso, é porque ela está ali, ou ela está com o processo, ela abriu esse processo antes para depois fazer a avaliação, ou ela já escolheu alguém, mas ela não tem tanta certeza, ela vai manter aquele processo, ela faz um banco de candidatos, possíveis candidatos para o futuro. Então aqui é muito... Ou tem alguma coisa errada com a vaga também. É um comportamento da empresa. Então hoje o InfoJobs não faz nenhum tipo de intervenção em nenhum processo seletivo. Quem determina o momento da abertura da vaga, da renovação da vaga, do fechamento da vaga, ou a comunicação que é feita através da vaga, ou como essa vaga é postada, tudo aí é a empresa. E por isso que é tão importante que essa usabilidade seja tranquila, porque aquelas pessoas que não têm essa experiência, muitas vezes aí a gente já começa com uma primeira barreira, né? Porque daí eu já não consigo divulgar muito bem a minha oportunidade e eu não vou conseguir atrair, eu vou ter algum tipo de dificuldade ou dúvida e assim por diante. Tá. Ô Ana, eu sempre comento que na minha percepção, assim, pela minha experiência, existem quatro pilares específicos para você contratar alguém muito bem. Eu digo, avalia soft skills desse cara, vamos entender as competências comportamentais dele, vamos entender o perfil comportamental desse cara, vamos entender a experiência dele, tecnicamente currículo falando. E eu digo que 25% você só descobre depois que o cara vai arrear as malas dentro da empresa e você vai acompanhar isso diante de um determinado tempo. Eu não podia deixar você sair daqui sem te fazer essa pergunta. Eu sempre tive esse olhar para esses quatro pilares no momento de contratação. Como é que você vê isso? Você acrescentaria mais alguma coisa aqui? Eu acrescentaria um. Ah, legal. Que talvez nem todos levem isso em consideração. Mas o que exatamente você procura? Tá. Você tem que saber exatamente o que você está procurando. Muitas vezes, assim, a gente peca pelo que é óbvio, né? Mas o recrutador ou a pessoa ou o requisitante, ele tem que ter muita clareza de qual que é o profissional que ele está buscando. Quando você fala isso, é por um viés de competências comportamentais ou competências técnicas? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Você tem que ter muito claro o que você está buscando. Sim. Porque às vezes acontece muito isso. Putz, eu contratei esse cara e ele parecia perfeito, mas ele não tem X. Mas quando você abriu a vaga ou quando você iniciou o seu processo de contratação, você sabia que você precisaria do X? Não. A aderência ou não aderência à vaga? E daí, não só aderência, porque às vezes você não consegue colocar na aderência esse critério, né? Sim, sim. Mas você não tinha isso claro e você acabou deixando todo o processo acontecer para na hora que ele começa ali a função, você fala, putz, aqui eu não estou sendo bem atendido ou aqui ele não está me entregando o que eu gostaria. Eu acho que eu acrescentaria esse ponto, né? Então tem que ter muita clareza ali de quem está contratando, qual que é o profissional que você busca, né? Então se você está fazendo uma substituição, sempre levar em consideração, estou fazendo uma substituição por quê? Eu quero alguém que seja diferente em quê? Eu quero alguém que desempenhe de forma diferente como, né? Fazer algumas perguntas dentro para depois divulgar isso fora e buscar fora exatamente o que você quer. Mas o que você traz é isso, né? Por mais que a gente tenha ali um momento em que nós conversamos com esse profissional, que a gente consiga... A gente faz tudo a triagem, então a gente consegue avaliar qual que é o perfil daquele profissional. A gente vai buscar referências muitas vezes fora, dependendo da oportunidade, a gente busca referências, a gente vai buscar... É importante. Exatamente. A gente vai falar com ex-empregadores... Vamos entender o histórico, por onde passou, é. Mas tem coisas que passam. Tem coisas que passam e daí é esses 25% que você trouxe, né? Que é o dia-a-dia, é a verdade ali, é a relação. É o olho no olho, né? Exatamente. E a gente está falando sobre relações, né? E relações são assim. A gente nunca vai conseguir ter 100% de certeza, né? Eu acho que aí talvez nunca seja muito forte, mas o que a gente tem que fazer é diminuir esses 25% cada vez mais. Sim. Porém, o tempo de relação nos traz alguns resultados e a gente não pode esquecer também... São indicadores. Que exatamente, a gente também não pode esquecer que essas pessoas, elas também estão em processo de mudanças, né? Então, é natural que dentro dessa experiência alguma coisa mude, né? E daí a gente vai percebendo, vai ajustando, isso faz parte, né? A gente não vai contratar ninguém perfeito. Acho que também vem ali uma adaptação dos dois lados. É, tem que tomar cuidado. O perfil que você quer, quando você fala assim, o que você quer contratar... Cuidado com o perfil que você cria, que às vezes você não acha também, né? Não, claro, claro. É, não tem o ideal, tem que ter uma margem do aceitável e para o desenvolvimento dele dentro do contexto que você quer inserir. Exatamente. O que você acredita ou percebe assim, muito latente no negócio de vocês, que mudou? O mundo divide inevitavelmente, eu sei que é um papo até chato ficar pandemia, pandemia, pandemia. Mas é inevitável a gente falar que o mundo mudou significativamente depois da pandemia. Tiveram impacto significativo no Infojobs pós-pandemia de algumas coisas que vocês começaram a observar que mudou radicalmente no mercado de trabalho? Eu acho que no Infojobs, de uma forma geral, não. A forma como a gente ajuda as empresas, sim. Eu acho que cada vez mais o profissional é protagonista da carreira dele. Sim. Cada vez mais ele está num poder de escolha, que é muito interessante. A pandemia trouxe isso, acelerou esse processo. Acelerou esse processo porque a gente já via isso acontecendo nas novas gerações. Então, as gerações mais novas já traziam esse novo comportamento. Mas a gente viu esse mesmo comportamento acontecer com algumas outras gerações, em que você tem uma relação muito diferente com o trabalho. Então, a sua relação com o trabalho, que é isso, da minha carreira de 10 anos, onde eu faço, construo a minha carreira no mesmo lugar, 10 anos, 20 anos, ele é diferente. Eu quero sim trabalhar. Eu acho que faz parte do meu desenvolvimento do trabalho, mas ele só faz parte. Ele faz parte, mas ele não pode ser o centro da minha vida. Ele não pode ser o centro da minha existência. E daí eu consigo dividir a minha vida e eu consigo colocar graus ali de... Prioridade e valorização. Prioridade, exatamente, dentro de todo o meu tempo. Então, isso a gente percebe bastante, que está cada vez mais difícil as empresas conquistarem no sentido de, peraí, eu vou trazer esse profissional e eu vou conseguir seduzir ele para trabalhar comigo. Eu acho que aí a gente consegue ver que existe uma certa dificuldade, sim, desse profissional. E a gente está falando de todos os níveis. Aqui, a gente tem aquele profissional que está, talvez, em um nível mais estratégico, em que ele tem esse poder de escolha. Claro, aqui é uma bolha, mas ele tem um poder de escolha e ele pode optar pela empresa A, B e C. Mas o operacional também acontece isso. Então, a uberização trouxe a possibilidade de algumas pessoas, dentro do operacional, também pensarem. Peraí, se eu posso ter mais flexibilidade, se eu posso pensar como é que eu vou construir o meu ganho no final do mês, putz, eu vou pensar. O que antes não existia. Então, a gente tem também, além de pandemia, a gente tem uma mudança de mercado que traz também opções. Uma mudança de comportamento mesmo. Exatamente. Exatamente. Eu digo que a nossa, a nossa, eu vou falar pela minha, não vou falar... A minha geração lá atrás tinha essa história, faz, se não te manda embora. Tinha muito essa visão. Sim. O que não é nada saudável numa relação de trabalho. Aí a gente foi para um outro extremo também. Eu acho que você vê que, de alguma maneira, faltou um certo equilíbrio nessa pivotagem de comportamento. Ou como é que as empresas estão vendo isso hoje? Porque a gente escuta muito, eu converso com o RH o tempo todo, então, assim, a gente escuta muito a história do mimimi, 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 mimimi. Então, tem essa polaridade do que era antes extremamente prejudicial e hoje uma exigência acima da média. A gente pode considerar isso ou não? Eu acho que... Eu não sei se existe uma polaridade ou se é acima da média. É a realidade. Eu acho que a gente está falando sobre mudanças de comportamento e que a gente tem que pensar em como é que a gente se adapta. Sim, sim. Eu acho que lutar contra algo que é diferente... Uma realidade, né? Impossível. Exatamente. Você vai ficar nesse mimimi, 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 só que você não consegue... É mimimi de lá e de cá, né? Você não consegue planejar, você não consegue executar, você não consegue melhorar essa relação. Então, peraí. Se é uma relação diferente, como é que eu, como empresa, vou fazer com que essa relação seja a melhor possível? Se essa pessoa fica pouco tempo trabalhando na minha empresa, se antes ela ficava três anos e hoje ela fica seis meses, como é que eu faço com que esses seis meses sejam os melhores seis meses da vida profissional dela para que ela represente a minha empresa da melhor forma possível. Por quê? Independente de qual cadeira ela está, ela está representando a minha empresa. Perfeito. Cara, então eu tenho que estar muito preocupado. Se eu ficar num embate, numa discussão e falar que na minha época era diferente, que deveria ser assim, eu não vou conseguir fazer com que essa entrega... São épocas diferentes, né? Exatamente. Eu não vou fazer com que essa entrega seja positiva. Então, talvez, acho que aqui o ponto seja muito mais a reflexão. Primeiro que a gente não pode colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha, né? Claro que a gente tem diferenças entre as gerações, sim, mas a gente também tem diferença entre as pessoas das gerações. A gente já encontra pessoas diferentes entre todas as gerações. E a gente tem que pensar que, putz, estamos lidando com pessoas. Se nós, empresas, estamos lidando com pessoas, e hoje pessoas talvez estejam ali entre um dos três, né? Em três maiores preocupações da nossa empresa, como é que eu vou fazer para que essa pessoa, ela tenha... Ela se sinta ouvida, que ela se sinta cuidada, que ela se sinta motivada a fazer de uma forma diferente, para que ela se sinta segura para dar uma ideia nova, né? Porque eu acho que tem algumas formas de você pensar sobre isso. Eu sou muito de pensar do copo meio cheio, sabe? Sim, sim, sim. Então tá, se eu ficar reclamando que, putz, não é mais como era, eu não vou, né? Eu não vou conseguir evoluir. Mas se eu pensar... Não é e não vai ser como era, exato. E talvez volte a ser, porque tudo é cíclico. Exatamente. Mas será que a gente vai estar aqui com esse problema? Eu acho que aí a gente... Pouco provável. Exatamente, então vamos lá. Como é que a gente faz com essa nova realidade, né? Uma curiosidade. Tem alguma vaga, assim, dentro da Infojobs, que foi aberta e não foi preenchida? Uma posição, assim, que você fala, no Brasil a gente não acha esse profissional, alguma coisa nesse sentido? A gente chama de mosca branca. É. É, um cara profissional super raro. Como eu disse pra você, tem uma questão aqui, que o Infojobs, nós não trabalhamos dentro dos processos seletivos. Então imagina que muitas vagas, elas são abertas e elas são fechadas, eu não sei se contratou ou se não contratou. Sim. Porque é uma informação da empresa. Sim. Então eu não vou conseguir ter essa resposta da contratação. Pô, Ana, mas nenhuma? Não. Claro que várias eu tenho a resposta da contratação, porque muito depende... Hoje, por exemplo, dentro do Pandeapé existe um recurso de admissão. Então imagina se a pessoa chegou até o processo de admissão... Porque faz o onboard deles, certo? Exatamente. Aí eu já tenho o contratado. Sim. Então assim, quando a empresa ou quando ela fecha uma vaga, ela tem a opção de colocar se o contratou ou não. Então aquela que responde, sim, eu sei que contratou. Mas muitas eu sei que não respondem, tá? Então aqui a gente sabe que o número de pessoas contratadas... Tem uma informação, mas ela não é tão consistente assim, né? Exatamente. Agora o que eu posso te dizer, então assim, eu não sei nenhuma vaga específica. Mas o que eu posso te dizer é que acontece no InfoJobs muito o que acontece no mercado. Existem profissionais que são mais difíceis de serem contratados, né? Então a gente sabe que profissionais de tecnologia, por exemplo, existem algumas linguagens de programação que são super raros. Principalmente atualmente, né? Exatamente, são super raros. Daí você vai ter uma dificuldade maior de contratar. Que ele não vai encontrar no InfoJobs, cara, ele pode encontrar. A gente tá falando aqui sobre... Quando eu falo de 30 mil empresas utilizando, eu tô contratando em São Paulo capital, mas eu também tô contratando no interior do Rio Grande do Sul. E daí talvez esse profissional de tecnologia no interior do Rio Grande do Sul, talvez ele seja mais difícil. Então a gente tem uma questão aqui. Não só de áreas e setores... Ainda mais num país continental como o Brasil. Exatamente, como também de localidade. Sim. Você entende que talvez a localidade, ela também, dependente de onde a gente tá contratando, ela vai trazer uma dificuldade maior de eu contratar um vendedor em determinada região e na outra região. Então eu acho que aqui a gente vê esse reflexo. Então profissionais de tecnologia são super difíceis, né? Quando a gente vai pra uma alta liderança, uma alta liderança também é muito difícil, mas como você contratar por hunting, né? Então você buscar um profissional que tá empregado numa outra empresa e trazer pra sua, né? Então isso reflete no InfoJobs também. Eu tenho uma série de curiosidades, assim, sobre dados estatísticos do InfoJobs. Por exemplo, a média de profissionais com nível superior nos últimos anos cresceu, x% coisa do tipo. Mas eu não vou te fazer perguntas direcionadas, porque de repente a gente pode... Vários números eu não vou saber de que é essa. Exato. Eu já te respondo. Mas tem alguma coisa, assim, que você gostaria de destacar aqui? Você tem esse número que você falou, ó, isso é um dado curioso. Nos últimos 3, 4, 5 anos cresceu isso, reduziu aquilo, coisa do tipo. Aumentou o número de mulheres no mercado de trabalho, diminuiu. Como é que é isso? Eu posso destacar algumas coisas. Então, por exemplo, hoje nós temos 51 milhões de pessoas que divulgaram ali o seu nome, CPF, telefone dentro do InfoJobs. É algo absurdo. 51 milhões. Exatamente. Estamos falando de um quarto da população brasileira. É um volume muito alto. Quase um quarto. É um volume muito alto. E quando a gente faz algumas pesquisas de mercado, inclusive fizemos algumas recentes com a Cantor, e nós aparecemos ali em primeiro lugar como o mais citado de forma espontânea. Quando busca-se um emprego, é muito comum que o InfoJobs apareça de forma espontânea em primeiro lugar e também quando a gente sugere, aparece o InfoJobs. Qual foi o ano de entrada do InfoJobs no Brasil? Nós começamos aqui em... Espera aí, temos 19 anos, me ajuda. Então, nós começamos... Tá, 19 anos foi para 2004. Exatamente. 2004. 2004. 2004, mas nós começamos aqui com o InfoEmprego. Nós começamos com o InfoEmprego e daí nós mudamos para a InfoJobs depois de quatro anos. Então, em 2008 a gente fez o... Exatamente. A gente fez a mudança. Eu acredito, assim, minha visão, tá? Estou nesse mercado há 20 anos. Então, estou falando desde 2003. Eu vejo o InfoJobs muito forte de 2012 para frente, assim. Os últimos 10, 12 anos, mais ou menos. De 11 para frente. Sim, foi no momento que nós fizemos, de fato, o processo de monetização. Então, eu cheguei no InfoJobs para fazer o processo de monetização. Foi quando a gente começou a investir mesmo no negócio. Até então, nós fazíamos praticamente uma captação de conteúdo. Nós captávamos candidatos, captávamos empresas. Então, ele funcionava. Ele era um classificado online. Mas ele não tinha nenhum tipo de ferramenta ou de recurso. Sem muita monetização. Nada. Nada de recurso e nada era monetizado. E daí foi o momento em que a gente começou ali a fazer esse processo. Quando a gente falei que, putz, qual vai ser o modelo de negócio? Vai ser assim? Vamos definir quais serão as soluções? E a gente começou a sair para o mercado e oferecer para as empresas as soluções. E a gente começou a crescer. Então, 51 milhões hoje. 51 milhões hoje. Então, isso é bastante expressivo. Hoje, a nossa base de dados é uma base que aproximadamente 50% já tem um curso superior ou está cursando um curso superior. Isso foi se transformando. Hoje, nós temos muito mais mulheres dentro do curso superior. Então, mulheres com curso superior estão... É maior do que homens. 60% homem, 40%. Então, desse total de pessoas que cursam o ensino superior, mulheres estão no topo. Então, o que mais que eu tenho aqui de dado, de bate e pronto? Que nós temos aproximadamente 30 mil empresas que utilizam o Infojobs todos os meses para contratar. Eu acho que são esses, Sullivan. Não, legal, legal. Só essa de 51 milhões já dá para ter uma ideia que o número é assustador. Exatamente. E aí, a gente consegue, a partir daí, são muitos dados. O que você trouxe de fato é muito interessante. Então, o que nós fazemos com muita frequência? A gente faz diversas pesquisas e também a gente faz muita leitura desse banco de dados para entender o comportamento, para entender o que vem mudando. Sim, você tem a faca e o queijo. Se vocês souberem trabalhar, você tem muita informação para extrair dali. Exatamente, tenho muito insumo. Então, por exemplo, hoje uma vaga dentro do Infojobs, que eu falei para você, ela leva em torno de sete dias para ela ter já o volume de inscritos que ela precisa para fechar. Normalmente, uma empresa já consegue, a gente já sabe que ela leu tudo. E se ela deixou de ver, porque a gente consegue também, além de ver o dado da vaga, a gente consegue saber se aquele profissional está se logando, se ele não está se logando, se ele está olhando os currículos, se ele não está olhando os currículos. Então, por isso que eu sei que são sete dias. E hoje, em média, nós temos aproximadamente 200 pessoas inscritas por vaga. Então, que se candidatam, que fazem lá o apply por vagas, que já é mais do que o suficiente para você contratar uma. Então, a cada uma você tem 200 pessoas para você analisar lá e depois contratar. Então, é um volume muito alto também de applies que nós temos no nosso site. Eu tenho uma curiosidade em termos de cultura do brasileiro, porque o brasileiro, principalmente o pequeno empresário, ele tem muito aquela história de, tem um vizinho lá querendo trabalhar, traz para cá, tem muito essa contratação. Embora a gente diga que não é uma forma profissional de contratação, a gente sabe que isso existe muito em pequenos negócios. Vocês têm alguma pesquisa sobre percentuais de como as empresas contratam no Brasil? Estou falando pequeno, nós estamos falando de empresas com uma facilidade. Tem alguma pesquisa nesse sentido? Não, a gente não tem nenhuma pesquisa nesse sentido. Mas o que nós fizemos foi fazer um recurso para que esses profissionais, eles pudessem colocar esses indicados dentro de um processo normal. Legal. Para que ele conseguisse ser avaliado da mesma forma, com os mesmos critérios que outros profissionais. Por que, Solívia? Essa é uma contratação mais rápida e mais fácil. Sim. Mas não que ela seja duradoura e não que ela seja com qualidade. Porque você também envolve alguns outros interesses. O mérito é a confiança, não é a competência. Então, o que a gente faz aqui é trazer um pouco mais de facilidade para que esse empresário, para que esse recrutador consiga colocar essa pessoa dentro do processo e para que ele consiga avaliar essa pessoa dentro de vários outros candidatos. Então, isso a gente consegue fazer pelo InfoJobs. Ora, me fala uma coisa. O que as empresas, quem está nos assistindo aí, deveria se preocupar efetivamente num processo de contratação? Fora tudo aquilo que a gente já falou, soft skills, perfil do candidato e tal. Mas vamos pensar do ponto de vista mais de benefício mesmo. O que você observa que as pessoas mais valorizam hoje? Por exemplo, a gente já teve uma época em que as pessoas valorizavam demais um plano de saúde como um pacote de benefício. Isso ainda existe e entraram outras coisas como prioridade. A nova lei trabalhista fez com que muitos profissionais migrassem para o PJ. Alguns foram, depois voltaram. Certamente, de 2017 para cá, 2018, teve uma mudança significativa nesse cenário. O que você destaca para nós como irrelevante? Em várias pesquisas, quando a gente olha para as pesquisas, o que mais é valorizado pelas pessoas é salário. Isso não muda. Isso não muda. Porém, existe um outro critério hoje que é muito bem valorizado. Salário, quando você fala fixo ou variável? Fixo. 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 Salário fixo. Essa é a importância. Exatamente, porém, recentemente, eles valorizam muito a flexibilidade. Então... Isso é uma tendência dos últimos... Exatamente. Tendência não, vou dizer que é uma realidade que vem acentuada dos últimos três anos. Então, esse é um recurso que a gente teve que criar na Infojobs. A gente teve que colocar modelo de trabalho dentro das vagas porque as pessoas iam lá e elas buscavam dentro da... É o híbrido, né? Exatamente. O híbrido é o home office. Eles buscavam antes o home office. Então, era 100% ali home office. E a gente teve que colocar um critério para que isso ficasse mais fácil. Tanto para o candidato quanto para a empresa, né? Então, aí a gente teve uma transformação de sistema por conta de pandemia, né? Mas hoje, modelo de trabalho, sem sombra de dúvida, é um benefício que é muito valorizado e muito buscado pelas pessoas. Eu acho que as pessoas começaram a perceber, né? Quando você coloca na balança ali qual que é o tempo que você está dando para o seu trabalho ou para a sua vida pessoal, né? Ou para o tempo que você tem com a sua família. O deslocamento conta muito, né? O deslocamento, por exemplo, aqui em São Paulo, e não é só em São Paulo, né? A gente está falando de algo em torno de uma hora, mais de uma hora por dia, ida e volta, que você tem ali para você ir até o trabalho. É meio insano você pensar o cara ter oito horas de trabalho por dia, às vezes ele tem uma hora e meia de manhã, uma hora e meia à tarde de deslocamento. Nós estamos falando de oito horas de trabalho, três horas de deslocamento. Exatamente. Não é razoável, né? É, não é razoável. É claro que a gente tem que pensar também no que dá para ser feito pela empresa, né? Sim, tem áreas que não dá para fazer. Exatamente, tem áreas que não dá para fazer, tem empresas que não querem fazer e está tudo bem, está tudo bem. Tem perfis de profissionais que não tem a maturidade para robótese. Daí você vem para várias outras questões que precisam ser avaliadas quando a gente está falando sobre flexibilidade de trabalho. Porém, hoje isso é muito avaliado, né? Então hoje as pessoas buscam um pouco mais de flexibilidade quanto a trabalho. A maioria prefere um trabalho flexível, a maioria prefere um trabalho híbrido. Antes nós tínhamos muito mais trabalhos em home office. Agora nós temos muito mais trabalhos em modelo híbrido, né? E daí você tem o home office, o híbrido presencial sendo muito valorizados. E cada vez mais a gente percebe que existe uma preocupação com o propósito, né? Então, por que eu estou indo trabalhar? Tudo bem, eu sei que meu ponto principal é que eu estou indo lá por conta de uma remuneração, né? Então vamos lá, essa minha moeda de troca para que a gente convive em sociedade, eu preciso ter o meu trabalho. Isso é o básico, né? É o básico, mas por quê? Assim, o que esse meu trabalho vai agregar para a sociedade? O que esse meu trabalho vai agregar para o futuro dos meus filhos e assim por diante? Então, muito legal que as empresas consigam fazer esse turnaround de, peraí, vamos pensar. O que a gente está fazendo aqui? Talvez a gente esteja só fabricando carro, mas a gente está fabricando carro por quê? Por que existe essa fabricação do carro? O que esse carro vai te levar? Sabe, daí você tem uma reflexão como empresário, como empreendedor, enfim, como RH, e daí você começa a entender e você consegue vender aquela oportunidade de uma forma diferente. Você não vai vender uma mentira, né? Não é esse o ponto. Até porque depois você não sustenta ela. É uma releitura, é uma releitura para que as pessoas consigam encontrar ali o propósito dentro daquele trabalho. Eu imagino que vocês, na pandemia, por conta de toda aquela crise sanitária, muitas empresas fechando e tal, vocês devem ter tido um aumento significativo na receita de vocês, ou não? Sim, foi bastante curioso. Nós tivemos, num primeiro momento, lá em abril, nós tivemos alguns cancelamentos de contrato. Então, nós tivemos algumas empresas que falaram assim, nossa, eu vou contratar nunca mais. Foi aquele momento, sabe, vamos diminuir o custo. Foi um momento trágico do negócio. Exatamente. Acho que ninguém estava entendendo, né? Sim, sim. Ninguém estava entendendo de fato o que estava acontecendo. Então, nesse primeiro mês, nós tivemos vários cancelamentos. Vários poucos, vai, eu acho que foi 15%, algo assim, foi bem pouquinho. Sim. Porque como nós estamos em vários países, a gente também consegue fazer uma comparação. Em Brasil... Quando você dá esse percentual, você está falando só Brasil ou global? Só Brasil. Só Brasil. Só Brasil. Tá? Global foi mais. Nós somos o país que nós recuperamos muito rápido. Muito. Muito rápido. Em maio, em maio, as empresas já começaram a entender que elas tinham que se adaptar. E nesse momento, a gente começou a crescer. Então, olha só, a gente caiu em abril, para maio seguinte, a gente recuperar o que tinha conseguido em abril e pá, e daí a gente foi crescendo. Porque daí a gente foi também utilizando, e eu acho que as empresas foram sacando, que o recurso que a gente vende, a tecnologia que a gente tem, na verdade, não gasto, é uma solução para o problema. Então, você não conseguia mais fazer uma... Antigamente, há pouquíssimo tempo atrás, era normal você ter todas as etapas do processo seletivo de forma presencial. Você juntava... Sim, todo dentro de casa. Fazia fila. Uma entrevista, uma entrevista ali, coletiva, com 40 pessoas. Ia filtrando. E você ia conversando com 40 pessoas. E daí você vai entender que não é necessário. E hoje é muito comum. Isso também foi uma mudança radical. Sim, sim. É muito comum hoje que praticamente todas as etapas do processo seletivo, elas aconteçam de forma online. Então, aí nós vamos crescendo, 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 e ainda bem que nós continuamos crescendo até agora. Eu não sei se numa situação dessa, a gente, da graça a Deus que mudou, a gente chora do dinheiro que já foi, né? Imagino que já gastaram lá para trás com o processo seletivo, mas enfim. Não, mas vamos pensar no futuro. O copo mexeu. Vamos pensar no futuro. Cada coisa no seu tempo. Ana, toda vez que vem uma empresa aqui que tem uma dimensão global, como é o caso que vocês estão aqui, além do Brasil e outros países, sempre me vem uma pergunta que é o seguinte. O que o Brasil tem de diferente que não tem lugar nenhum? Que aqui no Brasil, fala assim, olha, na InfoJobs nós temos isso e isso é peculiar Brasil. Tem alguma coisa nesse sentido? Tem, tem algumas coisas, né? Então, por exemplo, vamos pensar no comportamento do candidato, tá? Aqui no Brasil, você tem um vai que cola, né? A gente vê ali uma vaga, a gente lê essa vaga inteirinha. É o inglês avançado. Exatamente. Você tenta, você se candidata a uma vaga. Então, o volume de inscritos, o volume de applies que você tem dentro de uma vaga é alto. A gente está falando de 200 em média, tá? Quando você vai para outros países... Brasileiro não é fácil. Exato. Quando você vai para outros países, é super baixo. Existe um comportamento muito diferente na busca de emprego. É cultural, totalmente cultural. Exatamente. É o famoso jeitinho brasileiro. Exatamente. Em outros países também, é muito comum... Vamos olhar agora um comportamento diferente das empresas. Mas aqui, você tem... Lembra que você falou para mim de todos os filtros ali do lado esquerdo? Sim, sim, sim. Ana, tem um montão de filtro. É muita coisa ali. Mas porque aqui é normal. Não, mas eu quero também o filtro de escolaridade. Nos outros países, eles são muito mais... Eles aceitam... Eu acho que eles são menos... Eles pedem menos. Menos apegado. Menos ancorado ao negócio de um diploma. É isso? Não, não. Eu usei só como exemplo. Mas eles aceitam o recurso como ele é. Tá. Aqui no Brasil, a gente pede, né? A gente pede pizza meio calabresa, meio mozzarela. E daí, eu também quero... Posso colocar um terceiro sabor? O brasileiro muda o cardápio de tudo. A gente muda. E a gente muda cardápio, mas a gente também muda sistema. Sim. Então, a gente tem esse costume. Tá. O que não acontece fora. Extremamente mal acostumado mesmo. Quando a gente faz, por exemplo, uma comparação, né? Então, é normal a gente falar assim, putz, mas Chile aconteceu isso? Não, nunca ninguém me pediu nada. Mas aqui a gente recebe esse pedido, né? Isso que eu falei. A nossa plataforma foi feita por pedidos, né? Acontece o tempo todo. Então, existe uma relação, né? Eu acho que essa relação com o cliente é bastante diferente. Esse cliente, ele se sente ali muito confortável. Se sente atendido de certa forma. Atendido, muito confortável em pedir, né? Ele tenta encontrar uma solução dentro daquele sistema. É uma solução que ele cria e ele não se adapta. Talvez esse seja um outro comportamento diferente. Ana, você sabe que eu ficaria aqui o resto do dia falando com você sobre esse assunto, né? Porque é um assunto que, para mim, quero agradecer demais a tua presença aqui. Tenho certeza que, pelo menos para mim, você trouxe vários insights aqui, várias ideias. Que bom. Depois a gente ainda vai trocar figurinhas sobre contratação, sem dúvida nenhuma. E se você quiser deixar um recado para a nossa audiência, a câmera é sua. Fique à vontade. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo tempo. Foi uma delícia. E eu acho que se você tiver algum tipo de dificuldade para a contratação ou quer conhecer todas as soluções do Infojobs, daí acessa a plataforma. Lá a gente vai ter todas as... Ou o Infojobs ou o PandaPé para conhecer todos os recursos. É isso aí. Esse foi mais um Podcast Lucro Certo. Lembrando que é um oferecimento da V4 Company, a maior assessoria de marketing do Brasil. Nós estamos presentes no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Se inscreve no canal no YouTube se você ainda não é inscrito. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho